Quando você ama alguém Não tem como desfaçar Não tem jeito Tá no seu olhar Você pode até tentar Se afastar, mas não consegue Amor de verdade deixa ser que enlouquece Pode tentar se afastar Arruma outra em meu lugar Mas quando bate a saudade não tem jeito A gente ri pra não chorar Pois não consegue controlar Essa paixão que bate dentro do meu peito Quando você ama alguém Não tem como desfaçar Não tem jeito Tá no seu olhar Você pode até tentar Se afastar, mas não consegue Amor de verdade deixa ser que enlouquece Pode tentar se afastar Arruma outra em meu lugar Mas quando bate a saudade não tem jeito A gente ri pra não chorar A gente ri pra não chorar A gente ri pra não chorar Pois não consegue controlar Essa paixão que bate dentro do meu peito Pode tentar se afastar Há uma outra em meu lugar Mas quando bate a saudade não tem jeito A gente ri pra não chorar Pois não consegue controlar Essa paixão que bate dentro do meu peito